Gente, hoje eu tenho assim ó, a honra de trazer pra vocês a Nizel, que eu falo tanto aqui no programa e no nosso Instagram, que é gaúcha e que faz ó, essas maravilhas aqui. Nizel, é um super prazer te receber, tu sabe o quanto eu sou fã número um do teu trabalho, tu sabe disso, né? Eu sou fã número um do teu trabalho, primeiro porque, além de ele ser impecável, tu tem um olhar assim muito apurado pra moda, pras tendências. Gente, vocês não têm noção do que a Nizel faz. Bom, vamos mostrar, vamos dar uma palinha. Essa já vai pra rua hoje, né? Essa já vai pra rua hoje comigo, olhem aqui o que são as bolsas. E hoje a gente vai falar um pouquinho do uso do paetê, do brilho, não é, Nizel? E das plumas que agora foi pras ruas, não é? E tá em todos os Instagrams de moda, tudo que, falou em uma moda super antenada. Todas as passarelas não tem grito, não tem lançado bolsas e acessórios. Tu sabe que eu acho lindo, né? Eu acho lindo porque eu acho que é um diferencial na roupa. E não é difícil de usar. Não. Por que? É só ter um look básico ou... Vamos mostrar aqui, ó. E se coloca a bolsa... Vamos levantar pra mostrar e a Nizel vai mostrar essa aqui. Olha aqui, ó, gente. Ó o prato. Simples assim. A gente usa com a roupa do dia a dia, até com uma vaiana, tu pode usar, né? Ah, sim. Porque, qual é que é a ideia? A ideia é que o acessório é que faça a roupa, não é, Nizel? Sim, faça o look. Me diz uma coisa, Nizel. Essas de paetê, elas vieram em forma de saquinho. Sim. Elas cabem muita coisa, não é? Sim, é porque ela tem uma base bem larga, cabe bastante coisa. A corrente dá sustentação pra carregar o peso, né? E mesmo hoje, a gente já costuma sair já com uma... Ó, dá pra deixar ela pequenininha e ela vai do dia a dia pra festa. Do supermercado pra festa, né? É, isso aí. E quando a gente fala em supermercado, gente, não é brincadeira. Sim. Tu bota um jeans ou um vestidinho fluído com uma bolsa dessas, não precisa de mais água, não é, Nizel? Sim, que é o que as minhas clientes fazem quando compram a tote bag, né? Essa... Essa aqui. Elas dizem, elas têm a bolsinha pequena pra carregar a carteira celular e óculos. E essa é uma grande tendência, né? E carregam dentro ali com a garrafa d'água, álcool gel, que hoje em dia todo mundo carrega, né? E cabo pra isso. Nizel, vamos fazer uma composição dessas aqui, ó, que foram, assim, ó, super faladas. Quem assistiu Emily em Paris sabe... Quem não assistiu... Eu não falei, quem não assistiu, tá perdendo, mas queria pedir bota. Quem é no amor não assistiu. É. Tu pode usar essa aqui combinada com uma de saquinho, não é, Nizel? Sim. E que fica super, super estiloso. Sim, tanto dourado, qualquer, é uma das cores dessa bolada. Olha que lindo. E aí, cara? E daí tu carrega o resto dos itens, ó, nessa aí. Ficou bárbaro, Nizel. Bárbaro. Nizel, me diz uma coisa. As tuas bolsas, as pessoas já esperam, assim, ó. Porque como é uma peça toda feita à mão, com todo amor, não é, com muita energia bacana, elas esperam que os valores sejam muito elevados. E não é o caso, não é? Tu trabalha com valores muito justos. Sim, eu... É isso que eu falava, né? O valor tem que ser justo, né? Claro. Pra tu poder circular o produto também, porque é uma peça... É uma linda que... É uma peça prática, meu Deus. Não, e pra gente ter muitas. Porque hoje, quem não tiver uma bolsa da Nizel aqui no Rio Grande do Sul, por favor, né, Nizel? Tem que ter a primeira Nizel, né? Tem muitas. Eu tenho uma coleção, gente, de bolsas da Nizel. E nós vamos finalizar hoje, depois a gente vai mostrar no outro programa, as outras que estão aqui, as bolsas de pluma, que também são um grande tem-que-ter, não é? Elas vão do dia pra noite. Elas são as grandes protagonistas de qualquer produção de moda, né, Nizel? Sim, e é bem assim, na bolsa de mão, simples, tamanho, pra carregar celular, documento. Até hoje em dia a gente já não carrega mais, né? É, é verdade. E ela só de crochê, né, Nizel, pro baixo. É a base, porque eu já fazia essa bolsa de crochê, né? Sim. E agora ela ganhou pulgas, pra ficar bem atualizada, não é? Eu acrescentei pulgas, porque eu ganhei da tendência, né? Gente, a Nizel é minha convidada de honra em todas as temporadas do Estilo Próprio, pro Fashion TV, porque a gente acha, assim, ó, que essas bolsas merecem, essa marca merece ir pra todo o Brasil e pro mundo. Então, quem estava procurando enlouquecidamente, a bolsa igual a da Carol Bassi, a bolsa igual a de muitas mulheres que são ligadas à moda, agora já sabem onde encontrar em Porto Alegre, na Nizel. Então, semana que vem a gente volta pra mostrar mais produtos da Nizel Store. Nizel, super obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Tu sabe que é sempre, assim, uma alegria te receber aqui, e tu sabe que eu sou uma admiradora, uma fã número um. Sim.